Olá, havia uma grande expectativa na sessão do Congresso Nacional do dia de hoje, em cima da derrubada do veto da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. Afinal de contas, essas duas leis, que são grandes instrumentos de incentivo à cultura e às artes, elas foram vetadas pelo Bolsonaro, embora tenham sido aprovados, tanto na Câmara como no Senado. E há, por conta dos movimentos sociais, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura e por setores mais progressistas da Câmara e do Senado, todo um movimento para que fosse derrubado esse veto no dia de hoje. Infelizmente, o Congresso Nacional, através do seu presidente, o senador Rodrigo Pacheco, cancelou a sessão do Congresso. Portanto, hoje não haverá a sessão do Congresso e, portanto, não serão votados os vetos, porque são muitos além desses dois. A expectativa é que a gente consiga pressionar o senador Rodrigo Pacheco para que a sessão do Congresso seja realizada na próxima quinta, para que possamos, aí sim, junto com toda a sociedade, com os setores comprometidos com a cultura brasileira e, mais aqui, com os parlamentares progressistas, derrubar esses dois vetos que farão a diferença na cultura do Brasil. Estou à disposição, não só para informar, mas para ajudar a articular todos os setores para que esse veto seja derrubado e o Brasil volte a ter a cultura que merece. Um grande abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto